Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu escolhi seis plantinhas para mostrar para vocês que são de difícil cultivo ao ar livre. Então, se você tem essa plantinha aí no seu cantinho, deixa a sua experiência aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? Eu leio todos os comentários de vocês. E também, a partir de hoje, nós vamos ter os 30 segundos pet aqui no cantinho. Porque o intuito do canal, na verdade, é plantas. Mas, para quem gosta de ver os meus pets, eu não vou deixar de mostrar eles, tá bom? E não esquece, sempre que aparece o focinho, é o focinho do like, é o focinho do se inscreva, tá bom? Se você ainda não fez isso e gostou do conteúdo do canal, não esquece, se inscreve e deixa o seu like aí. Então, vamos lá para essas seis plantinhas, que são lindas, são muito, muito bonitas, porém, melindrosas. E essas plantinhas que eu escolhi, são de difícil cultivo ao ar livre, mas com uma certa proteção da chuva constante e também de muita rega nas folhas, você consegue cultivar ela muito bem sim. São suculentas muito bonitas, que se você ainda não pegou o jeito delas, talvez seja porque elas fungam muito fácil em períodos muito úmidos, períodos muito chuvosos. E aí, a primeira que eu quero mostrar para vocês é essa menina linda aqui, ó, que é a Decora Variegata. É uma planta maravilhosa, linda, dá olho negro e quando é pouquinho fungo que dá nela, ela fica com pintinhas escuras. Então, eu suspendo a rega nas folhas, que de vez em quando eu faço na minha coleção, não é sempre, porque eu não quero tirar o sulfato de cobre ou enxofre, que eu sempre faço aplicação nelas. Então, aqui as minhas plantinhas não recebem constantemente rega nas folhas, eu me preocupo muito em molhar o substrato ao invés das folhas, mas de vez em quando elas recebem sim uma chuveirada, assim, com banho de mangueira, para lavar poeira também, né? Então, essa daqui é a Decora Variegata, é uma planta linda, vale a pena sim cultivar, mas é uma planta melindrosa para se cultivar ao tempo. E aí, eu faço mesmo só a rega no substrato e faço o tratamento para poder curar quando ela está doente. Agora que ela foi transferida para cá, para o cantinho coberto, ela não tem tido problema nenhum. Até vocês podem observar aqui, ó, que as folhas estão bem saudáveis, olha só, tá muito, muito linda. E ela gosta, assim, bastante do calor aqui do Eternite, ela tá, assim, um pouco estiolada, não fica melhor do que isso. Talvez, num local, assim, do Brasil que seja mais quente e que não chova tanto, talvez ela vá melhor. Mas, aqui, na minha experiência, não dá para cultivar ela tomando chuva e mesmo quando eu faço rega, eu sempre tomo cuidado para não deixar água acumulada. Que, às vezes, nessas voltinhas aqui, ó, nesse encontro de uma folha com a outra, acaba acumulando água, então, eu não deixo água acumulada. Na verdade, nenhuma dessas que eu vou mostrar para vocês hoje. Se você não quer nem saber de cultivar essas plantinhas aí, gente, assiste o vídeo mesmo assim para admirar essas belezas, porque são plantas muito, muito bonitas, mas que você tem que ser muito insistente para poder cultivar ela. Aqui, elas, né, todas essas que eu fiz a seleção do vídeo de hoje, porque são plantinhas, assim, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é muito bom ter plantinhas ao ar livre, porque te poupa o trabalho de regar, né? E só que essas aqui, você vai ter que toda a vida ficar de olho, principalmente agora no verão, que o substrato seca mais rápido, e você vai ter que fazer a rega sempre, porque você que vai ter o controle das regas dela. Então, não esqueça de fazer a rega dessas plantinhas agora no verão, como de todas as outras, né? Para não deixar o substrato seco por muito, muito tempo, porque plantinha desidratada, ela queima muito, muito mais fácil. Então, essa é a decora variegata, já deve estar por volta de três anos aqui na coleção, então, já peguei o jeitinho dessa melindrosa. Quando faz a poda, ela demora muito para enraizar. Eu deixei a minha, tipo, quase duas semanas para enraizar e não enraizava. Aí, claro, tem algumas que vão enraizar até com quarenta dias, né? Aí, eu perdi a paciência e pensei, aí eu não vou ficar esperando essa plantinha aqui enraizar. Então, eu peguei e coloquei ela no substrato seco, e aí deixei ela, e ela enraizou muito melhor no escurinho do substrato, sem rega. Aí, depois que eu vi, assim, que eu dei uma cutucadinha, assim, no substrato, aí eu fui notando que ela tinha enraizado, e aí eu fui umedecendo o substrato, sem ser rega abundante. Foi isso que eu fiz, e aí, se você ter dúvida sobre o cultivo dessa menina aqui, ela é melindrosa? É, mas como a gente é apaixonado por todas as suculentas, né? Vai que você consegue, né? Vai que o seu clima aí seja bem legal, e você consiga cultivar ela ao ar livre. Então, me deixa aí nos comentários, que eu quero saber a sua experiência com ela, se você ter essa menina linda aqui. No inverno, essas partes brancas aqui, ó, elas ficam todas rosadas, fica muito, muito linda. Ah, sim, ela já tá linda, né? Olha só, tá vendo que tem umas partes rosadas? Então, muita exposição ao sol pra ela, que ela vai amar. E nessa seleção, não podia faltar a mais melindrosa de todas, que é a metálica, equeveria, guibiflora metálica. Eu acho essa planta, sim, um luxo, acho ela linda, linda, linda. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei as mudinhas que sobraram do dia que eu mostrei pra vocês essa jardineira aqui pronta. Aí, plantei ela nesse vaso pequeno, porque eu quero controlar o tamanho dela mesmo, pra poupar espaço. As gigantes têm esse problema, né? Ocupam muito, muito, muito espaço na coleção. E ela é uma das gigantes que são diferentes das outras gigantes aí, que são hiper, mega fáceis de cultivar ao tempo. Essa daqui não, a menos que o seu clima aí não chova tanto quanto aqui, porque aqui chove bastante. Então, é uma plantinha que é mais complicada. Pelo menos, eu nunca consegui cultivar essa menina ao ar livre. Sempre que começa a dar temporadas, assim, de chuva, independente da época do ano, ela afunga, ela dá olho negro. Ela acaba formando, assim, umas bolas pretas aqui, que chegam até a furar a planta. Então, aqui tá a atualização desse vaso menor, que foi sobras dessa jardineira aqui. É uma planta muito bonita e, com certeza, a mais melindrosa de todas. Num clima chuvoso, ela vai dar o olho negro, ama o sol pleno. Pode colocar ela no sol pleno, que ela fica mara, maravilhosa. E também, ela assara só retirando as folhas atingidas e dando sol direto. Não precisa ter filtro pra ela. Pode dar o sol direto. No restante, gente, se você proteger essa plantinha aqui de excesso de água nas folhas e excesso de chuva, olha, você vai ter muito sucesso com as metálicas. No restante, tirando isso, ela é facílima de cultivo. É uma planta que enraiza fácil, que as hastes florais dela, tu pode tirar todas as folhas, todas elas nascem. É uma planta muito, muito generosa. Elas estão feinhas assim, ó, porque elas ainda estão se recuperando do replante. Estão em adaptação ao sol e agora é muito difícil de fazer adaptação ao sol. Mas, na parte da manhã, como vocês estão vendo que dá esse solzinho aí, ó, eu já tô colocando elas a sol direto. Então, as minhas aqui, elas só faltam mesmo eu aumentar a quantidade de sol. Pra daí, dar uma melhorada, fazer umas regas bem abundantes aí, colher água da chuva, que é muito legal. E aí, esses centros aqui, ó, elas começam a crescer e ficar bem, bem bonitas. E aqui, eu tenho a equeveria de fractens. Essa rosinha que se dá muito, muito bem no vaso sozinha. E tem de fazer uma cobertura de pedrinhas, porque quando eu rego ela, as folhas de baixo encostam no substrato molhado e mela as folhas uma atrás da outra. Gente, ela é muito, muito melindrosa pra se ter ao ar livre. É uma planta, assim, linda, 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 que eu só consegui cultivar aqui no telhado transparente. Olha só, é uma planta linda. Ela se multiplica com muita facilidade. Porém, a minha aqui, ó, como ela cresceu e ficou mais pescoçuda, agora, quando eu faço a rega, ela não encosta as folhas. Olha aqui, ó. Ela não encosta as folhas no substrato, então, ela não mela mais as folhas. Porém, eu acho que eu plantei ela num vaso muito grande, porque eu queria que ela crescesse mais, porque eu acho muito linda essa planta aqui. Só que é uma planta muito, muito melindrosa. Ai, gente, tirar o vaso do lugar é uma complicação depois pra arrumar de volta. E olha só, é linda. E essa daqui é a única que eu tenho aqui na coleção, porém, eu fiz mudinhas dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver onde que tá aqui as mudinhas dela, que eu fiz de haste floral. Eu acho até que eu já devo ter mostrado essas mudinhas pra vocês. Elas estão aqui, ó. Olha aqui que pequenininhas. Aí, eu tô fazendo a rega todo dia, porque o meu substrato tá secando muito rápido. Aqui eu tenho outra, ó. Olha aqui. Bem pequenininha, e eu plantei aqui nesse vazinho. Coloquei um pouquinho de osmocote. Esse osmocote aqui eu achei muito forte, porém, foi muito bom pra minha rosa do deserto, que tá toda florida. Esse aqui é o 19, 6, 10. E aí, eu coloquei só, tipo, três bolinhas aqui, ó. E claro, o substrato novo tem bastante nutriente também, então, não precisa tá largando tanto osmocote. Ao redor do vaso, né? Então, é uma plantinha fácil de cultivo, se você proteger ela da chuva e de cultivar, assim, ao ar livre. Eu só tenho essa grande aqui, então, por isso que eu fiz aquelas mudinhas ali, porque eu quero mais. Só que daí, eu não vou plantar num vaso tão grande, eu vou plantar num vasinho menor. E aqui do lado, gente, eu tenho a híbrida da racemosa, que é o mesmo caso da difractens. Agora, que ela tá pernuda, as folhas também não encostam no substrato e tá bem legal o cultivo dela. Porém, eu já tive mudinha dela ao ar livre e não foi boa a experiência. Deixa eu mostrar pra vocês ela aqui. Aí, eu tenho uma titubãs que tá a coisa mais linda aqui junto, gente. Olha aqui. Olha que bonita que tá. Até caí umas folhas. Olha aqui, ó. A minha racemosa. Racemosa, não. Híbrida da racemosa. Ela tá com um bruto aqui. Tá com outro bruto aqui, ó. Tá verde porque não tá tomando sol. Mas, crescendo, ela desenvolve e ganha cor. E olha só como ela tá pernuda. Até eu tava pensando em fazer a poda, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar algumas dessas mudinhas aqui pra plantar em vasinho pequeno. Como aquela ali que eu fiz da Difractens. Olha aqui. Aqui tá começando a dar haste floral. Nunca deu muda desse jeito aqui. Sempre quando ela vai desenvolvendo, ela acaba dando haste floral e não muda. Deixa eu colocar ela aqui de volta no lugar. Opa. É fácil de reproduzir ela. Como vocês podem ver, eu consegui fazer várias mudinhas aqui no próprio vaso, ó. Tudo das folhinhas da haste floral. Olha aqui, ó. Aí eu tenho que tirar. Vou colocar em outro vasinho. E dessa daqui eu tenho várias. Porque eu acabei plantando em vasinhos menores. Eu tenho uma aqui bem do ladinho pra mostrar pra vocês. Assim, apesar de ser umas plantinhas melindrosas, se você cultivar às vezes ao lado da sua casa, com sol, ela vai bem. Ela vai bem. É só o cultivo ao ar livre mesmo que elas se tornam mais complicadas, essas plantinhas que eu tô mostrando nesse vídeo. Aí aqui eu tenho que fazer a retirada dessas folhinhas secas. Eu tenho tanta equeveria, gente, pra tirar folhinha seca. Muita, muita, muita mesmo. Então, essa plantinha aqui, ela se multiplica melhor com as folhas da haste floral. Daqui, da própria roseta, ela também nasce, só que é mais difícil. Eu tive mais dificuldade retirando folhinha daqui do que da haste floral. Da haste floral é muito, muito mais fácil. Aí aqui, ó, como tem várias plantinhas assim que eu não faço cobertura, e aí eu acabo deixando assim, ó, na terra, eu vou colocando folhinha, tipo aqui, ó. Ó, aqui já é mudinha de alguma coisa, aqui é mudinha de outra coisa, que eu não sei o que que é. E aí, essa daqui desenvolveu junto aqui com a minha iamatomine, olha aqui, ó. Aí, essa daqui também é uma híbrida da racemosa. E se ela não recebe bastante sol, ela dá muita coxonilha. Mas, às vezes, eu tenho percebido algumas plantinhas que, mesmo com o sol, elas dão coxonilha do mesmo jeito. Sabe aquelas partes, assim, que às vezes não tá bem, assim, tomando sol, e ela acaba ficando um pouquinho mais na sombra? Tem acontecido com algumas plantinhas aqui. Eu tenho notado que, às vezes, a planta toda, assim, ela não toma sol, e aquela parte mais escondidinha acaba dando coxonilha. E aí, agora chegou a hora do minuto pet. Minuto não, segundo pet. Ah, e quando o focinho aparece, é pra fazer o quê? Pra se inscrever e deixar seu like. Né, meu amor? Meu fofo! Ah, então, voltando aqui pra híbrida da racemosa, é uma plantinha que se dá melhor, eu percebi o cultivo dela, em vasinho sozinho. Em mix, ela não se deu muito bem, até por causa dessa particularidade dela, que ela não vai muito bem ao ar livre, né? E, às vezes, tem plantinhas que, nos mix, algumas precisam de mais rega, outras não. Então, tem que observar, quando a gente for fazer arranjo, fazer mix de suculentas, notar o cultivo de cada uma delas. Por exemplo, misturar agavoides, que são plantinhas, assim, mais gordinhas, com algumas com folhas mais finas, eu acho que não dá muito certo. Então, tem que observar aí, qual é a... as plantinhas que você tem, pra poder fazer a mistureba aí, que fica muito legal, né? Nossa, tem mix, assim, que fica lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E aqui eu tenho a Echeveria Neon Breakers, que foi pra chuva num período que eu não tava conseguindo regar todas as minhas plantinhas, e foi uma das que deu oídio. Eu fiz tratamento recente nela, com enxofre, que deu super certo, e voltou a ser cultivada aqui, sob o telhado transparente. E esse, pessoal, é um detalhe muito importante. Todas essas suculentas são cultivadas aqui, no cantinho, com o telhado transparente. Essa plantinha aqui foi pra chuva, uns meses atrás, há mais ou menos uns quatro meses atrás, deu o oídio, por isso que ela tá assim, ó, com essas manchas, com essas cicatrizes, porém, como vocês podem observar, olha aqui o centro todo renovado. Tratamento eu fiz com enxofre, e mais exposição ao sol, e resolveu o problema dela. É uma planta muito, muito linda, e se eu não me engano, ela é um tipo de chaviana. É, por isso que ela é, assim, melindrosa. As coxonilhas também amam ela, e mesmo quando ela toma bastante exposição ao sol, mesmo assim, às vezes, eu noto, assim, embaixo das folhas, uma ou outra coxonilha daquelas molinhas, aquelas gorduchinhas, sabe? Então, essa foi outra plantinha, assim, que também achei melindrosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz pra vocês. E aí, eu vou finalizar com uma planta, assim, maravilhosa, que eu sempre tava colocando o meu vazinho, das que eu coloquei lá no tempo, pra tomar chuva, pra facilitar o meu cultivo, porque aquela eu queria ela pendente, porém, não deu muito certo, que é a croma. Lembra que a gente fez o replante das requeverias croma juntos? Então, tem vídeo aí no canal pra vocês verem. Então, eu vou mostrar as cromas lá do jardim, como que elas estão, gente. A minha croma está aqui, ó. Esse vaso aqui, eu preferi deixar ela pendente. Aí, olha só como ela ficou toda picadinha. Ela já tava um pouquinho manchadinha, por causa de um pouco de fungo que ela teve, por causa do cultivo ao ar livre. Porque sempre que eu via o vaso seco e tava chovendo, eu pegava e tirava ela daqui e botava na minha parreirinha aqui do meu guaco. Aí, deu também uma chuva de granizo, que ajudou ela a ficar um pouquinho pior. Olha só. Mas, agora, ela tá se recuperando. Olha aqui o centro como que tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha só, como que tá o centro. O centro já tá ficando bonitinho, já tá crescendo novamente. Recebeu adubação também de osmocote e de água da chuva. Então, essa daqui, eu achei que não foi muito legal o cultivo dela tomando chuva direto. Porque eu peguei mesmo, assim, teve uma semana aí que choveu bastante. E aí, eu peguei e deixei ela um tempão, assim, na chuva. Mas, é bom. É bom ir testando, né? Porque, assim, a gente vê até onde a planta pode ir, né? Aí, eu quero fazer umas mudas e colocar aqui, ó. Eu até futuramente vou mostrar pra vocês como que está os caules que sobraram dela. Que estão muito fofinhos, gente. Mas, eu tô deixando elas crescerem. Aquelas mudinhas. Pra daí, mostrar pra vocês. Tá muito, muito lindo. Então, eu preferi deixar as minhas cromas, aquele vaso que eu mostrei pra vocês lá no cantinho coberto, daquela forma, no efeito compacto. E aqui, eu preferi deixar assim, ó, no efeito pendente. Eu gosto dos dois jeitos. Eu amo as minhas plantinhas de qualquer jeito. Tanto pendente, quanto compacta. Mas, no modo compacto, eu acho que elas poupam mais espaço. Então, como tinha esse vasinho aqui, pendurei aqui na grade da minha casa. E ela gostou. Porém, tomou um pouquinho, teve um pouquinho de fungo e também uma chuvinha de granizo. Nada demais. Então, é isso, pessoal. Vou mostrar agora o restante dos 30 segundos de pet aqui pra vocês. Finalizar com essa flor muito linda aqui. Que eu não sei se é Gilva, essa menina aqui, ó. Acho que fantôme não é. Nunca consegui a identificação dessa planta aqui certinha. E aí, espero que vocês tenham gostado. Se você tem experiência com uma dessas plantinhas aí, me fala também como que é o clima da sua cidade. Porque é muito, muito importante a gente saber como que é o clima da cidade, né? Ah, então, eu vou finalizar com alguém aqui, ó. Que tá dormindo no solzinho. Muito legal, né, Marquise? E vou finalizar com você, né? Já que eu não tinha te mostrado. Um abração muito especial pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau.